E estamos de volta com o nosso programa da comunidade nesse dia lindo, nesse dia de Natal, mas eu ainda tenho dicas pra você de super liquidação do Show dos Calçados, é uma mega liquidação. Neste Natal o Show dos Calçados sai na frente e começa liquidando com 20, 30, 40 e 50% de desconto em todas as lojas e descontos especiais dos cartões nunca vistos em Manaus em liquidação de Natal. Olha só pra você ter uma ideia, sapato social de 100 por 50 reais, sandálias chromics de 100 por 70 reais, bota masculina de 180 por 108 reais, repete Márcia, 108 reais. E tem também sapatilha masculina de 60 por 48 reais. Você não precisa ficar pesquisando por aí não, não precisa perder tempo. Venha pra mega liquidação natalina do Show dos Calçados. Natal com produtos de qualidade pelo menor preço do Brasil é aqui no Show dos Calçados. Até 50% de desconto em tudo. Visite as lojas no São José, em frente ao Shopping Grande Circular, no centro, na Rua Marechal Deodoro, Eduardo Ribeiro e Rua da Instalação, no DB da Ponta Negra e na Feira do Mutirão. Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo. É, tá vendo, né? Quem tem preço tem tudo. São 11 horas e 24 minutos. Deixa eu trazer uma informação pra você muito importante. A gente sabe que é Natal, mas não é porque é Natal que a gente vai deixar de fazer nossas reclamações. Não tá tudo 100%. E a nossa mensagem de início lá é pra interna. Gente que tem que mudar a forma de ver o mundo, mas não quer dizer que a gente tem que se acomodar com o jeito que o mundo tá. Moradores daqui do Nossa Senhora das Graças aqui estão reclamando da falta de policiamento. Estão inseguros e estão com medo. Quem vai trazer aí os detalhes dessa denúncia é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Rua Domingos Lima, antiga Rua Belém, o bairro Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Beco do Macedo. Nós estamos em frente ao Parque Amazonense, que até a década de 70 foi o único estádio, foi o celeiro do futebol regional. E hoje o Parque Amazonense encontra-se com a música do Mocifranco. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. E olha aqui, ó. Essa bolsa, com certeza, é produto de roubo. Isso aqui também deve ser produto de roubo. Olha aqui, ó. Tem aqui roupa. Aqui tem bebida. Está aqui uma garrafa de bebida. Ali tem um guarda-chuva. Olha o serviço. Que deve ser também produto de roubo. Você tem medo de andar por aqui? Sim, muito. Eu trabalho aqui, né, nessa mesma rua. Eu vinha antes por aqui, descendo, passando da frente da SBT. Muito medo, porque tem vários drogados que passam. Carro perto da gente. Não tem nenhuma segurança. Então, até mudei meu destino por causa disso. Já venho pela Adjalma, justamente por causa disso. Muito medo. Muito terror mesmo. Aqui tem uma mochila, que deve ter sido também produto de roubo. E aqui, ó. É o local onde eles sentam para usar droga. Olha aí, ó. Nas imagens do Vinícius, você pode ver aí. E essa lata aqui, ela... É aqui que eles usam o famoso ox. Andar aqui é perigoso, né? É, com certeza. Com certeza. É desolado. É difícil a gente ver uma viatura de polícia. Muito complicado, né? A senhora tem medo de andar por aqui? Tenho. Por quê? Eu sou moradora daqui, mas eu tenho medo de andar. Porque muitas vezes, muitas pessoas são assaltadas nessa rua. Nessa aqui, né? E aqui também é muito perigoso, mas é bem melhor do que aqui nessa rua. Porque essa rua aqui, a gente vai pegar ônibus, a gente não tem muita opção. Querido, você tem medo de parar aqui? Tenho. Por quê? Por que é perigoso, né? Você é... Da esquina pra cá, você dá uma paradinha aí. Quando você voltar, alguma coisa aconteceu com o seu carro, com você mesmo. O Tenente Hilário, Hilário Filho, a gente vai conversar com ele a respeito dessa situação. Nós estamos já do outro lado do campo, onde funciona o 22º DIP. Tenente, essa situação aí, a polícia já tem conhecimento. E como é que o senhor... O que o senhor tem a dizer para as pessoas que sofrem assaltos, as pessoas que ficam aí passeando por ali? É tomar cuidado, porque esses indivíduos são oportunistas. Aproveita a oportunidade, a pessoa está sozinha com o celular na mão, com descuido. Eles vão lá e levam. Mas a gente está atento aí, nós estamos com um bom contingente de policiais a pés e motorizados. Justamente para evitar essas situações no começo da área. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o programa Agora. A conta da nossa Bebelzinha e do próprio Bruno Fonseca, se eles têm medo de andar aí na rua. Vamos dizer, pavor, a Bebelzinha foi assaltada quase na frente da TV. Ela estava andando ali, entrando ali por trás da caixa d'água, quando foi parada por um motoboy que estava com uma mochila daquelas de fazer entrega de pizza. E ela olhou e falou, não é trabalhador, não vai acontecer nada. Quando deu fim, o cara puxou uma arma e roubou o celular dela, quase na frente da TV. O Bruno Fonseca também já foi vítima, saiu daqui andando para encontrar com um amigo ali, foi assaltado também e perdeu o celular. Então é um local extremamente inseguro e não tem hora, porque a Bebelzinha foi assaltada às 7 horas da manhã, que é o horário que ela chega aqui na TV. O Bruno também, depois do almoço, saindo ali pelo meio, indo na direção do Boulevard, também foi assaltado. Tem um distrito integrado de polícia bem aqui na frente, é uma área na zona centro-sul da cidade, zona central da cidade, zona central da cidade. Não tem por que ter essa violência toda. Óbvio que o Parque Amazonense, infelizmente, colabora para essa violência, porque pelo fato dele estar abandonado, ele não foi aproveitado para nada. Ele não foi aproveitado para uma quadra organizada, com um portão bonitinho, sendo vistoriado continuamente pela prefeitura, nada. Ele está assim, um campo de futebol abandonado. E por isso, por esse motivo, ele vira um reduto de usuários de drogas e até mesmo de assaltantes, que se escondem aí nesse matagal para poder fugir da polícia e fugir das pessoas que querem pegá-los de repente para tentar reaver seus objetos. Então, é um portal histórico? É. É o Parque Amazonense, que a gente conheceu, como o Wanderlei Modesto disse no início da reportagem, né? É conhecido por todos nós, só que ele está abandonado. O que é um problema. Como nós, amazonenses, tratamos mal, nós tratamos mal os nossos patrimônios históricos. Nós tratamos mal. Agora que o centro da cidade se tornou patrimônio histórico, muitos prédios foram revitalizados. Mas ao redor de toda a cidade, a gente ainda vê patrimônios, patrimônio cultural, patrimônio sócio-cultural, patrimônio que está destruído, abandonado. É a nossa história, é a nossa cultura. A gente precisa dar valor a isso. Nós precisamos tomar conta disso. E a gente vê como o Parque Amazonense está virando reduto da marginalidade. Mas estamos no espírito natalino. 2019 vai ser um ano melhor. Confiemos. Acreditemos que em 2019 a nossa cidade vai ser tratada muito melhor. Os nossos imóveis vão ser tratados melhor. E a nossa segurança vai ser melhor cuidada. Confiemos. 11 horas e 31 minutos. Olha só essa notícia que eu vou trazer para você. A polícia procura o estudante Rainer Vinícius da Silva Gonçalves. Ele tem 15 anos de idade e está desaparecido desde o último dia 16. Ele saiu para poder correr no calçadão da Ponta Negra e não voltou para casa. A mãe dele, a mãe do Rainer, a Maria Antônia, disse que chegou a ligar para o telefone do filho e que atendeu uma mulher com sotaque castelhano, com sotaque ali em espanhol. Informou ter achado o aparelho dela. E ela disse à mulher que o rapaz teria se afogado no Rio Negro. Até o momento o Corpo de Bombeiros não tem conhecimento sobre o caso. Quem tiver informações sobre o Rainer, esse rapaz que você está vendo aí nas imagens, a gente está vendo que é um menino esportista, né? Tem ali uma medalha no pescoço. Então se você souber o paradeiro dele ou se ele mesmo estiver assistindo o programa ou se alguém que o conhece estiver assistindo o programa, entre em contato com a mãe dele no 984-58-5374. 984-58-5374. Eu quero crer que ele não tenha se afogado, porque não é possível que nenhuma notícia de afogamento tenha chegado para a mãe dela, para a mãe dele, dessa forma. E outra, uma mulher atende o telefone do menino, diz que achou o telefone e diz que ele se afogou. Nenhuma autoridade vai até a residência da família, nenhum amigo, porque ele não estava sozinho. Com toda certeza ele não estava sozinho. Ninguém vai lá dizer que ele se afogou, ninguém soube notícia, ninguém nada. Não, eu tenho a impressão que ele deve estar por aí, com os amigos, num ato de rebeldia, quero crer, quero acreditar, e que logo, logo ele vai aparecer e dar notícias. Então colabore com essa mãe que está desesperada nesse período aí de dezembro, que sabe que todo mundo reúne a família, comemora junto, festeja junto o nascimento do Cristo. E essa mãe está desesperada. 984-58-5374 é o telefone para você poder dar informações sobre o Rainer. Lembrando que foi a mãe dele, né, que entrou em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é esse telefone de contato para você reclamar problema de infraestrutura e pedir também que a gente socorra aí os desaparecidos, que a gente tente noticiar os desaparecimentos de pessoas para que elas sejam encontradas. Então, infelizmente, o Rainer está desaparecido desde o dia 16, já vai fazer 10 dias, e a família está desesperada por notícias do Rainer. Então se você souber o paradeiro dele, ou se você souber onde é que ele se encontra, ou for amigo dele, e souber o que foi que aconteceu com o Rainer nesse dia 16 e que ele desapareceu de casa, entre em contato. Se você também não quiser se identificar, pode ligar para o 181, que o 181 também dá informações, presta informações à família. 11 horas e 34 minutos, vamos para trazer destaques de Parintins. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, presta atenção que lá em Parintins, fiéis celebraram a Missa do Galo. E em menos de 24 horas, a polícia registrou dois estupros de vulnerável no município. A Tadeu de Souza que fala com a gente. Tadeu? Natal era para a gente estar dando uma notícia alegre, mas lamentavelmente nós temos uma notícia triste. Nestas últimas 24 horas, a Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Crianças e Idosos registrou mais dois estupros de crianças, estupros de vulneráveis. Nós conversamos agora há pouco com a delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, que nos dá mais detalhes a respeito desta situação, a respeito desta informação lamentável, triste, que a gente está veiculando agora. Na tela do agora. Em menos de uma semana, a Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças e Mulheres e Idosos registrou cinco ocorrências de estupro de vulneráveis. Os casos mais recentes aconteceram no início desta semana. A delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, falou das providências que foram tomadas. A gente já recebeu mais duas denúncias graves, né, que nós estamos investigando. E até também o resultado das próprias, quando a gente faz uma entrevista, né, faz uma divulgação, principalmente nas comunidades, a gente acaba recebendo mais denúncias quando existe, né, essa divulgação mesmo do trabalho da Polícia Civil e também dos outros órgãos que também integram, né, essa proteção à criança e adolescente. O outro destaque foi a celebração da Missa do Galo nas paróquias de Parintins. Se acompanhe aqui a celebração lá na Igreja de São Sebastião, na zona sul da cidade de Parintins. Na tela do Agora. Um dos pontos altos da celebração do nascimento de Jesus Cristo é a Missa do Galo, celebrada em todas as paróquias da diocese. Antigamente, a Missa do Galo era oficiada à meia-noite. Depois, até por questões de segurança, a celebração foi antecipada para as 21 horas. Em todas as igrejas, os católicos compareceram para saudar e reverenciar o nascimento de Jesus Cristo. Um abraço a todos os nossos colegas, os nossos votos de um feliz e abençoado Natal a todos os nossos colegas de Manaus, aqui da TV em Tempo de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. E os nossos mais sinceros votos também de Feliz Natal e muita alegria para você. Olha só, gente, vamos lá trazer informações aqui da Fundação Nacional do Índio. A Fundação pediu apoio do Exército e da Polícia Militar do Amazonas na tarde de ontem para poder capturar 22 homens armados que atacaram no sábado a base flutuante do órgão na terra indígena Vale do Javari, que fica em Atalaia do Norte, oeste do Amazonas. Segundo a FUNAI, a base fica na confluência dos rios Ituí e Itacoaí e garante o atendimento a pelo menos 7 mil índios de 17 diferentes grupos, como Corubos, Culinas e Matiz. No momento do atentado, estavam no local servidores e indígenas que estavam fazendo tratamento médico. A Polícia Militar não informou se vai enviar uma equipe para a região, mas precisa? Precisa e urgente, urgente. 22 pessoas atacaram. E sabe por que elas atacam? Porque está frágil, porque a segurança não está fortalecida, porque ninguém vai se atrever a atacar. Uma instituição federal, porque a FUNAI é federal, é uma instituição federal, simplesmente do nada. Quem ataca a FUNAI, Caixa Econômica, comete crime federal. É importante aqui que se diga. Então é imprescindível que se a Polícia Militar não atender o chamado, peça reforço do Exército, peça reforço da Polícia do Exército, mas alguém tem que ir para lá proteger a FUNAI, porque são 7 mil índios, pelo menos, que contam com essa casa para atendimento. Então vamos lá colaborar, né? Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, 11 horas e 38 minutos, infelizmente, nem tudo são flores, né? Nem tudo que acontece aqui no nosso programa da comunidade, principalmente nesse dia tão especial, é bonito e bom. Um homem foi executado a tiros. Você que está aí do outro lado, foi na noite de ontem, na zona oeste da capital. Familiares da vítima chegaram a levá-lo para o hospital, mas ele não resistiu. Já chegou no hospital praticamente em óbito. Valdir Adriana, quem conta para a gente? Márcio, esse crime aconteceu por volta das 10 horas da noite, aqui na rua Luiz de Freitas, que fica no São Jorge, na zona oeste de Manaus. A vítima foi identificada como um rapaz de 25 anos, Tiago Gabriel Neves. Segundo informações, ele passava aqui pela rua, quando foi surpreendido por um rapaz, até o momento não identificado, que efetou pelo menos dois disparos contra ele nas costas. Essa vítima foi levada por familiares até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Ele não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e está sendo liberado na manhã desta terça-feira, lá na sede do órgão, para velório. Segundo informações de policiais militares, da 21ª Companhia Interativa Comunitária, esse jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas e, por isso, teria sido morto em um possível acerto de contas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga mais esse crime na zona oeste de Manaus. Valdir Adriano para o programa agora. Muito obrigada, Valdir Adriano. Pessoal, pensa que tem folga no dia do tráfico? Tem folga aí o pessoal que está traficando, que está envolvido com o tráfico de drogas? Não tem folga, não. Eles trabalham também no dia 24 e, infelizmente, trabalham tirando as vidas das pessoas. Então, qual é o caminho? Sair dessa vida, desviar dessa rota, porque essa rota não vale a pena. 11 horas e 40 minutos, a gente já muda de assunto rapidamente aqui, porque essas notícias desse dia a gente dá bem rapidinho. E já esquece. Vamos lá que tem aniversário no nosso programa da comunidade. Oi, tem nove anos, seu Gregório! Que espetáculo! Que show, seu Gregório! Parabéns! Muitas felicidades para o senhor, muitas alegrias! Que comemoração fantástica essa sua, viu? Parabéns, seu Gregório! Muita alegria, muita felicidade para o senhor. Agora o Ivan Nascimento me passou uma outra notícia aqui. É a do Emerson, Ivan. O Emerson esteve na semana passada lá em Aparecida e fez várias promessas de Natal lá, viu? Foi lá no Na Minha Casa Agora conferir a alegria do povo, que sabe que o Emerson é assim, ele é dado. Ele chega lá, vai entrando, vai comendo o que tem na geladeira e fez promessas, inclusive, de R.O. O que foi que ele falou? O que será que ele fez? A gente vai saber agora no Na Minha Casa Agora. Oi, Márcia! Oi, meu povo! Tudo bem? Um quadro na Minha Casa Agora. Sabe de onde? Da Aparecida, do bairro da Aparecida. E aqui no Beco Brasil, são telespectadores que assistem o programa da comunidade. Tudo bem com a senhora? Pois é, deixa eu falar um negócio seguinte para vocês. Barulho é esse, gente. Está aqui o Pega Rui, também o Sensacional está aqui. E o telespectador, tudo bem? Tudo bem, Graça. Qual o teu nome? Rogério. Rogério. Você mora há muito tempo aqui no bairro? Há 32 anos. 32 anos? Você tem quantos anos? 32. 32? Eita, nasceu aqui. Nasceu aqui. Ah, está certo. Olha só, a casa do nosso telespectador. Muita banana ali, né, gente? Olha as bananas aí, ó. Aí tem um cacho ali de banana, olha aí, ó. É. Banana é bom com farinha, né? Amassado, né? Aqui tem um galinheiro, né? Cadê? Olha aí, mostra o galinheiro aí. Pega Rui. Tem as galinhas aqui também. O que mais tem aqui? Ah, tem um picote. Olha picote. Se fosse peru, hein? Nesse... Nesse... Nesse Natal vai... Pra panela. Olha os pintinhos, gente. Olha que coisa linda. A mãe, a galinha e os pintinhos. Deixa eu entrar aqui na sua casa, que você mora aqui? Isso. Tá certo. Deixa eu entrar aqui na sua casa. Olha aí, ó. Oi, gente! Olha esse cachorro. Cala a boca, cachorro! Olha, qual o nome do cachorro? É o... Pituc e o Beethoven. Pituc e o Beethoven. Olha ali, ó. Satão de olho ali, ó. Os cachorrinhos. É. E é Natal, né, gente? Senta aqui, meu amigo. Sente aqui ao meu lado aqui. Eu quero saber o seguinte. Valendo uma cesta de café da manhã e chá da tarde, que é o Café da Anaísa. Café regional, ó. Deliciosíssimo. E dia 1º de janeiro, que é feriado em toda Manaus, vai estar funcionando pra você tomar aquele cafezinho, ó. Maravilhoso. Seguinte, valendo essa cesta aqui do Café da Anaísa, eu quero saber de você o seguinte. Que horas começa o programa da comunidade? 10h50. Tem certeza? Absoluto. Será que ganhou, gente? Será que ganhou? Ganhou! Ganhou essas delícias do Café da Anaísa e agradecer a sua audiência, viu? Muito obrigado. A sua participação também, tá bom? Deixa aí na próxima casa. Ah, e Feliz Natal, viu? Você também. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É tudo que é bom pra você. Obrigado. Pra você e pra toda a sua família. Deixa eu ir aqui. Ei, mulher, tu quer falar mesmo não, mulher? Ah, tá. O que tem de almoço hoje? Então fala isso pra mim. O que tem de almoço? Arroz e bife? É? Tá bom. Vamos na próxima casa. Quem gosta de coruja aí, hein? No suíter. Quem é que gosta de coruja aí, ó? É? Gosto de coruja, mulher? É? Cadê? Gosto de coruja? Gosto. Qual o teu nome? Terezinha. Dona Terezinha. E esse aqui com o nome dele? Richard. Hã? Richard. Richard. Só aí na internet, né, mano? No joguinho, né? Só no joguinho. Teu filho? Não, é amigo. Ah, é vizinho, né? Aqui árvore de Natal, porque estamos em dezembro. O que que você tava me mostrando aqui? As corujinhas. Ah, as corujinhas. Olha as corujinhas. Sabe quem gosta de coruja? Achei. Achei tá grávida lá na TV, sabia? Ela gosta de coruja. É mesmo. É, tá. Já tá de três meses já. Ela tá indo no caminho da May, né? Da mãe de multidões. Olha só. Essa aqui pra ela. Hã? Essa aqui pra ela? Pronto, cheio. Olha aí, ganhou. Agora vem cá, minha amiga. Quem é que toma vinho aqui, hein? Ninguém. Ah, ninguém toma vinho. É só pra enfeitar a mesa, né? Ah, tá certo. E aqui tem um cafezinho. Tem um cafezinho mesmo aqui. Vem comigo, mulher. Vem comigo aqui pra tua cozinha. Não tem cachorro aqui não, né? Tem não, né? Hã? Como é que é? Ah, só a pituca. É, tá limpando a geladeira. Cadê? Ah, posso abrir? Ô, ô, olha aí, ó. Olha aí, o feijãozinho. Olha aí o barulho, ó. É, esse é o melhor, viu? Hum, e esse arroz aqui? Pega uma colher pra mim, por favor. Pega uma colher pra mim, por favor, pra eu provar esse arroz. Esse arrozinho caseiro, deliciosíssimo, fogão de rica. Gosto assim. Deixa eu ver aqui. Posso provar? Pode. Posso mesmo? Pode. Hum, hum. Bom. Ai, que delícia. É aquele fritinho, né? Hum, com ovo frito. É, não tem ovinho frito não pra fazer pra mim? Ovinho frito. Não, não. É. E isso aqui é a carne assada. Olha, o arroz pulvô aqui. Isso aqui é a carne assada ou é feijão? Feijão. Feijão. Feijão com osso? Com uma carnezinha. É, que eu tô sentindo aqui o cheiro aqui da carnezinha. Aqui tem mais a casa da nossa telespectadora. seguinte, valendo. Cadê? Sensacional. Valendo. Alguns presentes aqui da nossa TV em tempo. Eu quero saber da senhora. É o seguinte. Que horas começa o programa da comunidade? 10h50. Tem certeza? Sim. Será? Será, gente? Ganhou! Ganhou aqui. Vai levando aqui os presentinhos aqui da nossa TV em tempo. Tem mais esse aqui. E tem mais este aqui também. Olha só. Presentes pra você, minha amiga. Obrigado. Feliz Natal, viu? Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Quer mandar beijo pra quem? Pra toda a família. Pra toda a família? Família grande? Muito. Você é casada, solteira? Casada. Casada. Quantos filhos? Dois. Dois filhos. Nome dos filhos? Rafael e Lucas. Então pronto. Rafael e Lucas, aquele abraço. Como é o nome do cachorrinho aqui? Pituca. A Pituca. Que linda a Pituca. Vem aqui, não mija no titio, tá? Por favor. Pelo amor de Deus, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui no quadro, na minha casa, agora. Semana que vem, eu volto. Eu volto com muitas novidades e também muitos prêmios da nossa TV em tempo. Queremos agradecer a sua participação. E é o seguinte, Márcia, volto contigo nos estúdios. E eu tô sabendo que semana que vem tem uns R.O., né? O R.O. do Natal tem R.O. do Ano Novo. E eu tô na área, viu? Grande beijo, Márcia, a todos vocês. E eu volto com o quadro na minha casa, agora. É contigo, Márcia. Eu tô na área. Se derrubar, é pênalti. Eu quero saber se o pênalti vai ser agora. Porque Emerson Santos vai trazer pra gente o nosso na minha casa, agora, desse dia muito especial. E vai comer o R.O. sim, do pessoal. E a gente vai lá pro Alvorada 1 pra poder trazer. Não deu ainda, gente? Ah, puxa vida. Então, vambora ao vivo lá pro Alvorada 1 pra poder trazer eu na minha casa, agora, o Emerson comendo o R.O. do pessoal. Vai se dar bem hoje, Emerson Santos. Tu vai se dar bem, né, Emerson? Pois é, eu tô aqui no Alvorada 1, bem próximo ali, o sambódromo. Tudo bem, tia? Com a senhora? Só varrendo aí, né? Pois é, eu estou aqui na casa da nossa telespectadora. Estamos ao vivo. Tudo bem? Tô ótima. Bom dia, minha querida. Bom dia, meu amor. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Eu sou a Gerlani. Gerlani. Você vai aqui na sua casa? Pode, pode. Então, pronto. Deixa eu entrar aqui. Rudy Wallen, entra e passa, Rudy. Vai, vai, Rudy. Vamos, Gerlani, pra cá. Vem entrando aqui na casa da nossa telespectadora. Ah, tem uma loja ali, é? Tem uma loja? Temos, Emerson. A nossa loja é Lia Rodrigues. Ah, é? É. Lia Rodrigues, Emerson. Olha os looks aí, né? Tem uma loja aqui na loja na garagem, né? Pra atender os amigos. Nossa loja é super badalado, viu, meninas? Look maravilhosos. Veio aqui Lia Rodrigues, aqui no Alvorada, com você. Daqui a pouco passa o Instagram. Pronto, e não tô perto. E é o seguinte, minha amiga, posso entrar aqui? Olha aqui, que ambiente legal, bacana. Você mora aqui há muito tempo? Moro, moro há 42 anos aqui. Há 42 anos aqui no Alvorada 1. Conhece todos os vizinhos. Vamos subindo aqui, Rudy Wallen. Gostei da casa. Casa de rico, de milionários. Gostei assim. Cadê? Porque se não for assim, você não for pra cá. Olha só. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Venha que felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Oi, tudo bem com a senhora? Tudo querido. Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Qual é a doida? Qual o seu nome? Dulce Queiroz. Dona Dulce Queiroz, da família Queiroz. Que bacana estar aqui na sua casa, viu? Tô sentindo o cheirinho. Olha o cheirinho. Não é o Flamengo não, viu? A senhora mora há quanto tempo aqui? 35 anos. 35 anos. A senhora tem quantos filhos? Três. Três filhos. Nome dos filhos? Alain Rodrigo Queiroz, Eliana Rodrigo Queiroz, Jarlane Rodrigo Queiroz. Quantos netos? Quatro. Quatro netos? Felipe Gordiano, Ana Beatriz Queiroz e Lucas Samuel. E o nome do maridão? Raimundo Vicente Queiroz. Muito amor. Quantos anos de casada? Vamos fazer 50 anos no ano que vem, 2019. E qual é o segredo? É. Agora você me pegou. É cada um viver na sua, tranquilo. É tanto que eu moro aqui em cima, ele mora embaixo. Ah, é? É. Nós somos casados, vai fazer 50 anos. Mas por incompatibilidade de opinião, de gosto, ele ficou lá embaixo e aqui em cima. Até porque ele tem problema de perna, de joelho, né? Mas o amor continua. Continua. Tudo é ele que arruma. Trabalhamos juntos, moramos juntos, fazemos compras juntos pra feiras, pra mercado, tudo somos juntos. E na minha pizzaria, tamo junto também. Tão pronto. Oxa, que história linda, minha querida. Agora é o seguinte, gente. Eu tô aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quem que vai falar aqui o que teve ontem na ceia de Natal? Aqui, o que que é? Cadê? Quem é que faz a comida aqui? Quem é a Mestre Cuca? É ela? Olha aí. Então vamos lá. Isso aqui é o quê? Torta de... Torta de frango. Ai, que delícia. Ali tem o... Chester, hein? Aham. Aí tem esse bolo. Isso é bolo? Bolo de macaxeira. Olha aí, Ivan. Olha aí, Márcia. Aqui é o quê? Salpicão. Salpicão. Uma farofinha. Ali o que... Aqui, o que que é isso aqui, hein? Lasanha? Não, o que que é? Gente, o que que é isso aqui? Hein? O que... Aí ela tá trazendo mais coisa, gente. Bacalhau. Torta de bacalhau. Tem um arrozinho branco. Esse arrozinho branco é o melhor. Torta de frango. Eu quero um prato, gente. Por favor. Pirarucu de casaca. Olha a mesa farta. Olha essa mesa, Rudivalen. Mostra pros nossos telespectadores isso aqui. Olha, de verdade. Pensei que fosse de plástico. Olha aí. Gente, que maravilha. Cadê a geladeira? Vem aqui, Rudivalen. Gosto da geladeira. Eita, gente. Olha a visão legal. Olha a visão da arena. Olha ali. Olha a arena ali, ó. Olha só. Olha aí. É muito privilegiada, Emerson. Vem aqui essa paisagem linda. Que é a nossa arena. Nossa praça aqui do conjunto. Esse conjunto é o segundo conjunto mais antigo de Manaus. Primeiro veio da raiz. Aí depois veio o conjunto de flores. De flores. Deixa eu abrir essa geladeira. Aqui tem suco de quê? De higiene de papo, que é o meu filho da economia. E aqui tem suco de quê? Suco de goiaba. Aí tem as tortas. Isso aqui é pra ver ou pra comer? Pra ver, pra comer, pra ver, pra comer. Essa é a torta. E o que é isso aqui? Só quem faz essa torta de cupua-açúcar em Manaus sou eu. Ah, é? É tanto que eu ia pra Ana Maria Braga levar essa torta. Olha! Olha só! A senhora não anda de avião, né? Olha aqui. O que é que é? Salada de? Salada portuguesa. Salada portuguesa. Olha aí, gente. Gente, é muita comida. É pra muita... Isso aqui durou uma semana, né? É, mais ou menos. Porque somos três pessoas. É um pudizinho. Ô, tudo bom com o senhor? Muito bom. Tô bem, tô bem. Que maravilha. Muito obrigado. Márcia, eu tô me sentindo em casa. Viu? Tem um panetone aqui. Alô, Ivan! Olha aí, Ivan! É o seguinte, família. Vamos aqui reunir todos juntos aqui. Porque... Prepara o meu prato aí. A colher também. Porque, Rudvalen, eu vou fazer o seguinte. Eu vou provar tudo, viu? Eu sou uma pessoa super educada. E aí eu vou provar é tudo, tá? Eu vou provar tudo, né? Pra não deixar fazer desfeita, né? Vou provar, é claro, né? Comer tudo. Olha aqui, pessoas. O meu bebê aqui. Olha! Olha esse mamãe. Fala, meu filho. Olha, meu filho. Olha, meu querido. Quanto anjão tem? Um aninho. Esse aqui é o nosso herdeiro. É a dívida, das dívidas. Aham. Família, vem aqui, família. Eu tô com panetone aqui. Tem o quê? Galinha picante? É o quê? Tipo caipira? Faço, é uma comida mineira, tá? É uma... Pessoal confunde com batapá, mas não é batapá. Aqui na casa ninguém come batapá. Deixa eu ver aqui. Pode provar. Tem muita pimenta? Dizem que tá pimentoso, porque eu não provo. Eu só faço fazer... Deixa eu ver. Eu quero que prova. Hum. Tá bom. Hum. É uma comida mineira. Maravilhoso. Eu faço esse prato há mais de 30 anos, tá entendendo? E toda festa, todo evento que tem, eu faço esse prato. Gente, a senhora tem de quando comenta também, né? Eu não aceito alguém dizer que isso é batapá, que as pessoas se confundam. Isso não é batapá. Não é batapá. Isso é galinha picante. Galinha picante, uma comida mineira. Que delícia. Família, é o seguinte, prepara uma marmita, que eu vou levar pra mim, pra Márcia, pro nosso diretor Ivan, tá bom? Uma marmita bem recheada, porque eu vou comer, claro, tu acha que eu vou perder essa chance de comer. Agora vem cá, todo mundo juntos aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu queria que a senhora, como a mãe aqui da família toda, e aí o pai, isso, e deixasse uma mensagem de Natal pros nossos telespectadores, as pessoas que acompanham o programa da comunidade, seus amigos, família, a sua mensagem de Natal. Emerson, pra mim Natal é uma data muito triste. Hoje em dia as pessoas se apoderam dessa data, pra comer lança, beber lança, eu não gosto disso, pra mim Natal é em família, fazer o que a gente gosta de comer, né, e reunir os meus filhos, meus netos, que são poucos, né, e a minha família, eu não tive tempo de ir na casa da minha família, já liguei pra todos, que também são poucos, eu desejo um Feliz Natal. Pra mim Natal é uma data triste, pra mim, eu, Dulce, né, mas mesmo sendo uma data triste, eu procuro organizar uma mesa bem farta pros meus filhos, tá, e desejo tudo de bom pras pessoas que, que passaram esse Natal com saúde, né, com suas famílias todas, como eu também, ano passado foi meio triste, mas esse ano, graças a Deus, né, minha neta veio de São Paulo, há oito meses que eu não a via, veio passar Natal conosco e tá aqui com a gente, só que ela tá dormindo, tá, Emy. E tá na alegria, né, como é o nome da neta? Ana Beatriz Queiroz. Ana Beatriz Queiroz, ela tá aqui, é? Acorda, mulher, acorda, acorda pra luz! Oi, seguinte, Márcia, é, e telespectador, fica com essa imagem, com essa visão aqui, ó, que daqui a pouquinho eu vou pra outra casa, correndo, porque eu vou mostrar mais um R.O., tá bom? Mostra aí, mostra essas delícias, Márcia, você tá com vontade? É contigo, Márcia! É égua do R.O., hein, minha gente? Tô besta com esse R.O., tá todo mundo aqui leso com esse R.O. Esse R.O. parece R.H., é resto de hoje mesmo, né, de ontem não. Nós estamos aqui com o coral e o coral vai cantar mais uma vez pra gente. Não, Ivan, é, né? Então o nosso coral, ele conversa com os outros, eu que ouço. O coral vai cantar de novo pra gente aqui. Eu queria dizer uma coisa, a alegria ou a felicidade sempre tá dentro da gente. A gente precisa ver as datas com alegria, não diga isso, que a senhora tem que ver o Natal com tristeza. A gente tem que ser tomado por toda essa emoção, essa esperança de renovação que todo fim de ano traz. Vamos cantar a coral? Porque o diretor, toda vez que me abre, começa a falar. Coral, madrigal, adorai! De novo aqui na nossa tela. Canta aí, gente! Coral, madrigal, adorai! Ouça com o coração Ouça com o coração Essa música linda Que nos encanta A canção que nos fala De amor Com prazer, toda terra cantai Celebrai, pois o Senhor já veio Com prazer adorai Adorai ao Senhor Com prazer Em majestosa canção Não podemos destacar o ato já nasceu Jesus O próprio Deus O próprio Deus nos veio trazer a sua eterna luz O próprio Deus nos veio trazer a sua eterna luz Não podemos estar calados Deus nos deu a canção A nossa esperança já está em Jesus, oh rei O presente da terra cantai Celebrai, pois o Senhor já veio Com prazer adorai, com prazer em majestosa a canção A canção tão linda, os alfios, oh rei Cantai, cantai, cantai Cantai, cantai, cantai Força com o coração Força com o coração Essa música linda, que nos encanta Música linda Com prazer toda a terra cantai Celebrai, pois o Senhor já veio Com prazer adorai, com prazer em majestosa a canção Com prazer adorai, com prazer adorai Com prazer adorai, com prazer adorai, com prazer adorai